Senta lá atrás, mantém os braços bem feitos e solta na frente. Desce, inspira, solta lá, inspira e fica lá em cima. As ilhas estão de novo, desce atrás, aposta a perna e vem lá e lá. Para o outro, estende o braço e transfere o peso das pernas, para o lado, para o outro. Mais uma vez, chupou, vira pra mim. Avança pra mim e agora lá nas braços, braço por trás. Vem lá frente, braço por trás. A lua é sempre na finalização do movimento. Olha o próximo, tá? Vamos lá espejar. Vem comigo à frente da joelha, passa por trás. A joelha frente, passa por trás, braço. A joelha. A joelha. É a última vez. Parou? Pega a lua. E inspira lá em cima. Desce ligeiramente. E agora, mais rápido. Acelera. Inspira. Solta lá. Bandeira, os braços bem dirigidos. Costa de silenicar. Você está bem baixo. Mais uma vez. Vamos começar agora para o lado de quem? Pega a espada. Passe por trás. Traz. Traz a espada. Cortando ao meio. E a espada. Bem, que vem pra mim. Próximo, vamos a joelhar. Sim? Vamos lá. Ajoelha. Ajoelha. E vai, volta ao próximo. E vai, volta ao próximo. Obrigado.